Eu te faço de bom dia em jogo, você tá vindo e você gostou Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando e quero só você Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido, ele está procurando o dia no seu agrado Eu já estou sabendo o que ele tá dizendo que vai me matar Imagina sempre sobre essa o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha em chupo, você todinha e você gostou Imagina sempre sobre essa o que eu faço contigo quando faço amor É um bagaço Eu te faço de laranjinha em chupo, você todinha e você gostou Vou tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando e quero só você Eu tô ficando complicado demais, não dá pra esconder Eu tô ficando complicado demais, não dá pra esconder Eu tô ficando complicado demais, não dá pra esconder